Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu separei todos os produtinhos de cutículas que eu tenho usado desde o ano passado. Em maio, agora, esse mês, faz um ano que eu parei de tirar minhas cutículas. E eu gostei muito da decisão que eu tomei e também não foi fácil, viu gente, parar de tirar elas assim tão rapidamente. Não foi nada fácil, sabe? Foi um processo bem lento. Muitas vezes eu me vi com um alicate na mão pra tirar elas e não foi nada fácil não, viu? E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês todos os produtinhos que eu tenho usado desde o ano passado até então, tá? São vários, tá gente? Eu intercalo entre um e outro todos os dias, toda semana eu tô usando um diferente, tá bom? Então, vamos ver o que eu usei? Pra começar, eu quero falar desses dois óleos. Um é o óleo de rícino. Eu gosto muito desse óleo de rícino, ele hidrata bastante as minhas cutículas. E o óleo de coco. Eu gosto bastante do óleo de coco também, viu gente? Eu uso ele pra tudo, no cabelo, na pele ressecada e principalmente nas cutículas. Ele fica meio espesso no inverno, ó. No frio, como vocês podem ver. Mas passando ele nas unhas ali ou qualquer área do seu corpo, ele vai derretendo. Eu uso esse da Copra. Sempre gostei muito desse óleo. E uso ele em tudo, como já falei. E também guardo os vidrinhos de unha, de esmaltes, pra colocar esses óleos dentro. E depois tem o Serum, gente. Esses Serums também são muito bons. Eu intercalo com os óleos. Tem esse Serum da Risqué, que já é o segundo vidrinho que eu compro. Ele serve pra hidratar as unhas e cutículas, já ajuda a fortalecer e ainda ajuda o esmalte a secar mais rápido, por conter disloxane na composição. Uso sempre ele depois das esmaltações. E também o Serum Fortalecedor da Nicta. Esse Serum, gente, ele tem vitamina B5, óleo de malaleuca e água de coco, que ajuda no crescimento e fortalecimento das unhas. Além de hidratar e reduzir o crescimento das cutículas. E ele já vem com um aplicadorzinho, que serve pra empurrar as cutículas ali, sabe? E é muito bom. Eu também já comprei o meu segundo frasquinho desse Serum. Ele vem com esse aplicadorzinho, que já serve pra você empurrar as suas cutículas. E hidratar as cutículas ao mesmo tempo. É um produto muito bom. E depois, gente, tem o Serum da Moda. Esse Serum, eu comecei a usar ele na semana passada. Ele é um ativador de crescimento. Ele deixa as unhas mais fortes, menos quebradiças e com crescimento rápido. A marca diz que deixa as unhas grandes e saudáveis em curto período de tempo. Eu tento usar ele todos os dias. Na semana passada, como disse, comecei a usar. Eu uso duas vezes ao dia. Tô testando ele, gente. Depois que minhas unhas quebraram, eu tive que cortar. Eu tenho usado bastante os Serums. Depois, gente, vem esse hidratante de crescimento natural das unhas. O rótulo tava bem feio, então eu deixei a fotinho dele aí pra vocês verem qual é. Ele tem pantenol, aminoácidos, queratina e vitamina E. Para hidratar e fortalecer as unhas. E vem com aplicador também, pra facilitar a aplicação. Muito bom. Essas bolinhas que tem nele é vitamina E. Elas estouram quando você aperta elas nas unhas. Tenho bastante produtinho da Anitta. Gosto muito. E essa canetinha, gente. A canetinha é uma canetinha bem famosinha, que o pessoal fala bastante aí no YouTube. Eu resolvi comprar uma pra testar. Essa daí é de blueberry. Tem um cheirinho bem gostoso. E ela contém vitamina B5 e cálcio na composição. Eu acho uma hidratação bem suave, sabe? Mas eu gosto de usar ela quando eu vou sair. Minhas cutículas às vezes tão meio feinhas. E eu passo ela e fica super de boa. Ó, abre ali. É um pincelzinho, sabe? E daí faz uma massagenzinha e fica perfeito. Fica muito bom. Gente, agora eu vou falar um pouquinho das serinhas que eu tenho. Eu tenho essa da Top Beauty. A serinha abençoada. Ela tem óleo de cravo, óleo de rícino, queratina, lanolina vegetal, nutre e hidrata as cutículas. Tem um cheirinho muito bom. E também a marca diz que ela previne manchas brancas e micoses. E também é um antisséptico natural. Eu já tenho dois potinhos dela, gente. Eu gostei muito dessa serinha. E a serinha da Granado é uma cera nutritiva. Ela foi desenvolvida para fortalecer as unhas. É enriquecida com ceras e óleos vegetais. Hidrata, nutre, dá força e brilho para a unha. A minha já está no finzinho, gente. Que dó, né? Olha lá. Não tem nada dentro. Gente, agora eu vou falar de um produto que eu usei muito desde o ano passado para cá. Eu já tenho três. Ele rende bastante, viu, gente? Eu uso todos esses produtos aí no pé também. Esse daí é o redutor de cutícula do Avon. Eu tento usar todos os dias, viu? Uma vez ao dia. E esse Ciclopast Balmy, ele é muito bom também. É da La Roche-Posay. Ele é muito bom, gente. Só que já está no finzinho também. O Bepantol Derma, que é bem famosinho aí também, né? Só que, gente, esse Bepantol, ele é ótimo, viu? Muito bom. Mas ele está beirando a 50 reais. E ainda bem que eu achei um substituto para ele. E olha que substituto é muito bom também, hein? Vocês vão gostar. Se vocês não conhecem, vou mostrar ele para vocês agora. Esse é o Despantenol da Panvel. Ele tem na composição pantenol, alanolina vegetal, óleo de calêndula, óleo de amêndoas, de girassol. Ele é livre de parabenos e triclosan. Ele serve para corpo, unhas e lábios. E ainda é um produto vegano, gente. Ele é um creminho hidratante muito bom. Vale a pena. Está uns 15 reais na Panvel. E outra dica muito boa para quem quer parar de tirar as cutículas ou para quem quer deixar as suas unhas mais fortes é usar removedor de esmalte sem acetona. A acetona é prejudicial para a unha, gente. Ela remove a queratina da unha. Então, desde o ano passado eu uso só removedor. E no momento eu estou usando esse da Pharmax. Ele é muito bom. Gente, para fechar o vídeo que está bem comprido, eu vou falar um pouquinho dos meus hidratantes para as mãos. Eu estou usando esses cinco aí no momento, tá? Tem dois da Nivea. Esse daí é o 3 em 1 reparação da Nivea com Despantenol. Ele é muito bom, tá, gente? Esse produto da Nivea eu sou apaixonada, né? E esse daí é o Nivea Q10 anti-idade. Também muito bom. Ele tem Q10 na composição e já serve para proteger as mãos também, né? Hidratante de castanha da Natura Ecos. Ele tem óleo de castanha na composição. Tem um cheirinho maravilhoso, gente. Ele é muito bom. Eu carrego ele sempre na minha bolsa, esse daí. E esse da Vita Nova, gente. Esse daí eu conheci há pouco tempo na Panvel. Ele tem pró-vitamina B5, vitamina E, manteiga de carité na composição. Hidrata, evita o ressecamento. Também muito bom esse produtinho. E bem baratinho, tá? Uso muito também, gente, luvas de silicone. Como trabalho na costura, eu procuro proteger minhas mãos sempre, sabe? E esse luvas de silicone me ajuda muito. Normalmente, eu chego no meu ateliê e já passo uma camadinha deles nas mãos. Gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu vou tentar responder a todos e a todas. Muito obrigada mais uma vez por ter assistido até aqui. E se quiserem mais vídeos como esse, já curte e comenta. E não deixa de se inscrever aqui no canal, tá, gente? E até o próximo vídeo. Beijo! E até o próximo vídeo.